No portal do Superior Tribunal de Justiça, através do sistema da Central do Processo Eletrônico, é possível que os entes públicos enviem processos, documentos e façam acompanhamento. Tudo pela internet. Para iniciar o trâmite no STJ, você precisa enviar o processo. E nesse vídeo, nós vamos te ensinar a usar a ferramenta online. Acesse o portal do STJ através do endereço stj.jus.br. Na página principal do site, no canto esquerdo da tela, clique no link Central do Processo Eletrônico. Faça o login usando os dados gerados no momento do cadastro. Pronto! Você já está navegando no sistema da CPE. Para enviar um processo de competência originária do STJ, clique na opção Enviar Processo, localizada no canto esquerdo da tela. Para um tribunal ou um juízo suscitar um conflito de competência ao STJ, informe a classe e insira o número do CPF ou de CNPJ de uma das partes do processo da origem. Confira os dados e clique em Incluir. Você pode incluir mais de uma parte. Basta clicar no campo Outras. Essas informações vão agilizar o processamento do feito. Para anexar arquivos ao processo, vá até ao campo Documentos e siga as instruções destacadas em vermelho. Dessa forma, você garante que os arquivos sejam carregados corretamente. São consideradas peças essenciais para a prova do conflito os seguintes documentos. Petição inicial, Contestação, caso exista, Decisão do Suscitante e Decisão do Suscitado, sendo que no STJ não será necessário o envio de todo processo ao qual o conflito se refere. Para selecionar os documentos, clique na tela. Os arquivos devem estar devidamente nomeados, de acordo com o tipo de documento e na ordem em que são citados no processo. A identificação correta vai agilizar a etapa de indexação na autuação do processo. Para cada documento enviado, especifique o tipo de peça. Por se tratar de um processo, primeiramente deve ser anexada a petição inicial. Os demais envios devem ser feitos de acordo com a classe processual informada. Para visualizar um arquivo, basta selecioná-lo. O documento será aberto à direita da tela. Verifique todos os procedimentos feitos por você e, se tudo estiver correto, clique no botão Resumo e Envio. Você irá visualizar a página contendo todos os dados do processo. Confira novamente as informações e clique em Enviar petição. Pronto! Seu processo vai iniciar o trâmite no STJ. O representante da entidade pública vai receber um e-mail com os dados da confirmação do envio. A situação do processo pode ser acompanhada a qualquer momento pelo menu Meus documentos e processos. Música 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 Música